O que é o cenário político? Todos os nossos programas lá no YouTube. Então acessa lá o nosso canal no YouTube, TCM10HD. Você procura lá a playlist, a lista de vídeos do cenário político. Você assiste aí todos os nossos programas a qualquer hora do dia. Aí no seu telefone, na sua casa, de forma bem confortável. Vamos falar de um processo que está acontecendo no Estado? Pois é, os professores da rede estadual de ensino aprovaram o indicativo de greve após o governo do Rio Grande do Norte cancelar uma audiência com a categoria que teria como pauta principal o novo piso nacional do magistério. Acompanhe. Os professores da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte aprovaram em assembleia o indicativo de greve. A decisão foi tomada após o governo cancelar uma audiência que estava marcada com a categoria para discutir o aumento de 33,24% no piso. O indicativo de greve foi aprovado em função do governo até agora não ter apresentado uma proposta de pagamento ou ter dito a forma ou quando, como vai pagar os 33,23% relativo ao piso salarial. Esse valor é estabelecido na lei 11.738, que é a lei do piso salarial que define o valor custo aluno, que esse valor é repassado no mês de janeiro para os professores, com o reajuste dos professores. Já o governo do estado, através da governadora Fátima Bezerra, relatou que a lei será cumprida no Rio Grande do Norte. O governo, através da Secretaria da Educação, do nosso comitê de gestão, já iniciou o diálogo com o sindicato. E, sim, nós vamos cumprir a lei do piso salarial. Esse diálogo é exatamente para buscar os caminhos que possamos efetivar esse nosso compromisso. Romulo Arnold deixou claro que nada está definido em relação à paralisação das aulas. As negociações seguem e um novo encontro está marcado, onde os profissionais irão avaliar a proposta do governo do estado. A gente espera que nessa audiência a gente possa ter uma proposta para apresentar na segunda-feira para a categoria e aí a categoria vai dizer se aceita ou não. Mas, até lá, o que nós temos são informações, né, através de televisão, através de entrevista, de rádio, nós não temos nada oficial. Por isso, a categoria, que já estava ansiosa, não aguentou mais esperar e marcou o indicativo de greve para discutir a decretação, a deflagração da greve no dia 14, que é o dia que está marcado o reinício das aulas. Questionado se o indicativo não foi uma ação precipitada, o presidente do Sinti explicou que essa situação se arrasta desde dezembro do ano passado. O sindicato precisava dar uma resposta à categoria que aguarda com ansiedade o desenrolar do ajuste salarial. Indicativo de greve não é a decretação da greve. Indicativo de greve é sinalizando para o governo que se não for apresentada uma proposta, a greve será decretada. Se for sinalizada, como a governadora disse que vai dar os 33,23%, o problema está resolvido, né, não terá a greve. Aí, a pressão do sindicato para que o governo do Estado pague aí os 33% deste piso do magistério. E aqui de Mossoró, hoje de manhã, procurei saber, né, da gestão municipal, entrei em contato com a secretária Obeônia, não tive resposta, com o prefeito também não tive resposta. E, no entanto, eu recebi um áudio, né, que estava circulando nos grupos, de uma entrevista do prefeito Alisson, concedida ao radialista Gilson Cardoso, lá da Rádio 105. Ele disse, né, na entrevista, que a equipe econômica do município, junto com a secretária de Educação, todos estão ali avaliando o pagamento deste piso do magistério aqui para Mossoró. Então, é um fato que é importante, né, o prefeito disse que existe essa avaliação para o pagamento do piso. Dentro do áudio, ele, inclusive, fez uma crítica ao presidente Bolsonaro, que aprovou o reajuste ali para o magistério, de mais de 33%, e não repassa dinheiro, né, diretamente aos municípios. Vem através do fundo, o Fundeb, mas sem fazer esta avaliação, negociação com estados e municípios. Então, a gente vai esperar aí uma posição oficial. Na entrevista, o prefeito disse que está avaliando com a equipe para fazer este pagamento, né. Tem aqui uma informação, já que a gente está falando de Mossoró, um número positivo, que é com relação aos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que eles colocaram esses números Mossoró em destaque na geração de emprego, aqui no Rio Grande do Norte, no ano de 2021. O relatório do Ministério do Trabalho e Previdência aponta que a cidade gerou 18% das vagas de trabalho do Estado, quando tem apenas 8,5% de sua população. Fazendo um comparativo, a capital natal gerou 38,3% dos empregos no ano, mas possui 25,2% da população total. Com base nos dados do CAGED, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo explica que, numa análise proporcional, o que se registrou foi que o Rio Grande do Norte gerou um emprego a cada 111 habitantes. Natal gerou um emprego a cada 73 habitantes. Em Mossoró, um emprego a cada 52 habitantes. Segundo o CAGED, o RN abriu 32.204 novas vagas de trabalho em 2021, desse total, 5.788 foram em Mossoró. Entre os segmentos detalhados pelo CAGED, o setor de serviços aparece como o que mais abriu novas vagas no ano passado em Mossoró, totalizando um saldo de 3.270 oportunidades no mercado de trabalho. Então, a gente espera aí que, para 2022, a gente tenha melhores números, números positivos, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quando a gente fala de emprego, a gente fala realmente de sustento das famílias. Virando a pauta, eu recebi aqui, antes de a gente voltar à nossa conversa, com o Américo Oliveira, que é presidente do Conselho de Cultura, eu recebi aqui uma mensagem da Lucimar. A Lucimar enviou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, você confere na tela a mensagem da Lucimar, que é uma campanha. Ela é tia da Juliana, essa mulher que aparece aí na foto. A Juliana é uma enfermeira, mãe de duas adolescentes, e há pouco tempo foi diagnosticada com câncer de mama raro, bastante agressivo, em fase de metástase nos ossos. Iniciou um tratamento pelo SUS, estamos à espera de medicação, que só disponibiliza através de um processo na justiça, é o que diz essa campanha. Enquanto isso não ocorre, precisamos dar continuidade ao tratamento, e a medicação é de alto custo. Quem puder compartilhar, orar, ou até mesmo ajudar com qualquer quantia para agregar ao custo dos medicamentos, a família agradece. Então, a tia aí da Juliana, a Lucimar, diz que uma caixa desse medicamento de comprimidos custa mais de 20 mil reais. E aí você tem o Pix na tela, tira a foto aí da tela do Pix, tem também aí a Agência Banco do Brasil, e aí você pode ajudar a Juliana, que está aí passando por essa situação muito complicada de saúde, câncer, metástase. Então, quem puder ajudar, ajuda aí da melhor forma a Juliana. Voltando aqui com a nossa conversa, com o Américo Oliveira. Américo, a pergunta do bloco anterior, como é que se avalia hoje a cultura de Mossoró? Que ações estão acontecendo hoje aqui nesta área, na nossa cidade? Bom, o que a gente tem visto são ações pontuais dos grupos de teatro, que tocam suas atividades nos seus bairros, nas suas sedes. É o que a gente tem hoje. Nós temos uma situação muito difícil dos nossos artistas que vivenciam no seu dia a dia toda essa dificuldade de não ter incentivos e angústia de poder estar paralisando novamente as atividades. Então, esse é um cenário muito crítico que a gente precisa estar pensando, precisa estar analisando, compreendendo e se sensibilizando com os nossos artistas. Então, Mossoró, indiscutivelmente, é uma cidade rica no seu setor cultural. Nós temos expoentes da nossa cultura que leva o nome da nossa cidade para todos os cantos do país. Nós temos artistas aqui na nossa cidade que têm no seu currículo participações em TV Globo, em filmes, enfim. E temos outros artistas, artistas carnavalescos, maracatu, enfim, de diversos segmentos que hoje estão parados. estão parados porque a pandemia foi muito cruel com a gente. De fato, nós fomos os últimos a recomeçar e recomeçamos devagar. Não começamos em um nível acelerado. Salvo o outro projeto que eu acompanhei com as estruturas maiores, os nossos artistas, os artistas mais populares, eles se encontram ainda numa situação muito difícil. é tanto que o Conselho de Cultura, como eu falei no início, além de ser fiscalizador, deliberativo, ele também tem uma função que é trabalhar a questão social. Então, a gente fez uma campanha em dezembro, arrecadamos algumas cestas básicas, distribuímos entre os artistas, porque a situação ainda não está fácil para a gente. Esse é um cenário cruel ainda e a gente está muito apreensivo com o que se vai acontecer daqui para frente, porque o debate da cadeia produtiva não tem que ser voltado apenas para bares, restaurantes, é preciso ampliar esse debate. E eu conclamo aqui também o setor turístico para poder fomentar os nossos artistas tendo em vista os pontos turísticos que a gente tem na nossa cidade. Então, a cultura com o turismo, eu acredito que seria de grande valor para que a gente pudesse implementar ações que ajudem os nossos artistas. Um abraço aqui para o José Santos acompanhando aqui o nosso programa. Ele que está mandando até foto aqui da televisão lá direto do Bom Jardim. O Rodrigues, ele pergunta aqui, qual a avaliação que a América faz da gestão atual na área da cultura? Olha, a gente ainda passou esse tempo todo, eu acredito que sim, a gente ainda não tenha uma avaliação positiva. em Mossoró Cidade Junina, a gente teve alguns probleminhas nesse sentido de diálogo, tanto que a gente não quer, a gente quer manter o diálogo propositivo para que a gente não faça o que passou na edição anteriores. Então, eu faço uma avaliação ainda não positiva da gestão, acho que tem muita exacerbação midiática em cima disso, e a gente precisa colocar o pé no chão para que a gente possa entender, olhar no olho dos nossos artistas e ver a situação. A gente percebe nas mídias do poder executivo apenas o foco na reestruturação. Como eu falei, é importante? É. Mas a gente precisa ter um olhar sensível voltado para os fazedores de cultura. Então, eu avalio de uma forma negativa ainda, mas com esperança de que a gente pode melhorar e a gente vai melhorar. No ano passado, não passou, por exemplo, uma proposta para um auxílio direcionado a estes da cultura aqui de Mossoró. Este auxílio ainda se faz necessário, Américo? Olha, tudo que vinha para a cultura é bem-vindo, né? Nunca é demais a gente ter um auxílio. A questão que é pontuada para a gente é que a prefeitura não tem orçamento para isso. Claro que seria muito bem-vindo a gente ter um auxílio, principalmente, como eu já falei e repito aqui de novo, a nossa preocupação em que as coisas se parem novamente. Que é o que a gente está vendo, né? Show sendo cancelado, cidades decretando. Então, em relação a essa questão do auxílio, foi realmente um dos pontos que mais a gente debateu com o movimento da classe artística e eu participei do debate e a gente estava muito esperançoso. Na contrapartida do auxílio veio chuva de bala virtual, né? E o Mossoró da cidade de Unina seja mais democrático, que possa ampliar mais. Nós temos reivindicações, inclusive, do público LGBTQIA+, para que se tenha mais inserção de artistas LGBTQIA+, dentro do Mossoró da cidade de Unina. E a gente está trabalhando em diálogo com o conselho, com o secretário, para que haja, de fato, isso aconteça. Tem uma pergunta aqui do Adriano, do bairro Barrocas. Ele fala aqui sobre o nosso programa. A gente agradece aqui a mensagem direcionada ao cenário político. E ele pergunta aqui o que a América tem a dizer do secretário nacional de cultura, o Mário Frias. Rapaz, quem é Mário Frias? É o secretário nacional. Não à toa. Ironia, né? Gente, mas é porque a gente, enfim, esse governo federal, a gente percebe, é muito nítido o ataque voltado à cultura, a Lei Rouanet, principalmente, é o ganjo que eles usam para discriminar, para perseguir artistas. Está aí o filme do Marighello que a gente demorou esse tempo todinho para o filme sair e ir para as telas de cinema. Então, a gente está à deriva. A gente não tem um secretário de cultura ou um governo altamente nefasto para a nossa cultura. E a gente precisa, inclusive, chamar os artistas para que estejam atentos à mobilização nacional em prol da efetivação da lei Paulo Gustavo, que vai destinar aí 3,8 bilhões para todo o Brasil. Foi aprovado no Senado e está indo para a Câmara Federal. Então, se não fossem os artistas mobilizados, resistentes, a gente não tinha as efetivações dessas políticas públicas. E quando parte de Brasília, todo esse desgaste, ele repercute nos municípios. isso que é um entendedor da cultura, isso para Mossoró e outros municípios menores, isso repercute negativamente? Com certeza, porque a gente tinha nos projetos federais, os editais com a fatia do bolo, falando assim popularmente, destinado ao Nordeste, ele aumentou muito no governo do Partido dos Trabalhadores. Isso foi, é inegável essa política de implementação de editais, grupos de Mossoró saindo, percorrendo o Brasil inteiro com essas políticas, com editais voltados do governo federal. Então, isso aquece a cadeia local, a produção local, faz girar a nossa economia a partir de uma política cultural a nível nacional e vai desaguando, estadual, municipal. É muito importante, é muito importante que a gente esteja atento para que a gente possa estar lutando pelos nossos direitos. Américo Oliveira, muito obrigado pela disponibilidade de ter vindo conversar conosco aqui no cenário político TCM, seja sempre bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço e tenham todos uma boa noite, fique todo mundo em paz. A gente fica aqui com o espaço aberto para novidades aí do setor aqui no nosso programa. A você de casa, a gente deseja boa noite, agradece a audiência de mais uma edição, lembrando que, ó, daqui a pouquinho tem conversa de Alpendre com o prefeito Alisson Bezerra. Tenham todos uma ótima noite, até amanhã, sete e vinte e cinco. Alisson Bezerra. Tchau. Tchau.